Não há dúvidas que investir no relacionamento ao público é a chave do sucesso para qualquer negócio. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Eliana e eu sou a dona do Brechó. Seja muito bem-vindo a essa maravilha de canal. Todos os dias, olha... Ai Deus! Todos os dias, grandes empresas, pequenas empresas buscam soluções para atingir a excelência. E eu tenho certeza que você está aqui hoje por causa disso. Porque você procura a excelência. Apesar de você trabalhar no ramo de usados, onde é um ramo que muita gente ainda tem um desdém, tem um certo nojinho, tem um certo preconceito. Brechonistas do país inteiro estão buscando especializar. Estão buscando conhecimento. E isso é maravilhoso. Quem nunca teve a experiência de ruim de procurar uma empresa e ser mal atendido? Ou de comprar algo e não vir como ele realmente esperava que viesse? Seja por um tempo de resposta que demorou a responder, seja por uma mercadoria que não veio nos conformes, veio com avarias ou não. Quem não já teve essa experiência de passar por isso na vida? Seja no ramo de usados, seja no ramo de novos, isso acontece sim. E acontece muito. Às vezes, um vendedor que não foi bem treinado, que não sabe vender, pode prejudicar e muito a sua empresa. E a coisa mais importante é conhecer o seu cliente. Parece óbvio o que eu estou falando aqui, mas muita gente não conhece o seu cliente, não sabe quem ele é. E esse daí é um dos principais pontos que faz a empresa ser mal sucedida. Porque se você não conhece o seu cliente, como que você vai suprir as expectativas dele? Porque afinal de contas, você precisa do seu cliente. E o cliente precisa de você. É a lei da oferta e da procura. Eu vejo que o meu dente está sujo de batom. Agora sim, limpinho. Não aguento, gente, não aguento. É bom você fazer um cadastro, sabe, do seu cliente. Ah, e você pode oferecer alguns descontos. Olha, se você fizer um cadastro aqui conosco, a gente te dá um desconto na compra, na próxima compra. Sabe, porque às vezes a pessoa não quer, né, dar os dados pessoais pra empresa e tal. Mas você pode estar fazendo essa estratégia, tá? Pra o seu cliente fazer o cadastro com você. Ali você pergunta os gostos dele, o que ele prefere comprar, o que ele gosta de usar. E assim, você vai conseguir fazer compras mais assertivas pro seu brechó. É bom também você sempre saber se ele tá satisfeito ou não com o seu atendimento, entendeu? Ter lá uma pesquisa de satisfação do cliente é sempre legal. Ofereça mais de um canal de atendimento. Porque tem gente que fala assim, ah, eu tenho a minha loja física e tô vendendo bem, beleza, blá, 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 blá. Mas hoje, hoje nós estamos evoluídos, minha gente. Nós estamos na era digital, olha que maravilha. Eu nunca imaginei estar com o celular na rua, o celular tocar e eu poder ver a cara da pessoa que tá falando comigo lá do outro lado do mundo. Hoje mesmo eu tava falando com o meu amigo de Portugal. Beijo, Drino. Se você estiver me assistindo. Eu acho que você não tá, porque você não vê vídeos de brechó. Ai, não aguento, gente. Mas ofereça mais um canal de atendimento, gente. Se você tem uma loja física, prepare um Instagram, prepare um Facebook, um WhatsApp, sabe, um Telegram. Tenha mais de um canal de atendimento pro seu cliente. Porque às vezes seu cliente pode estar com algum problema e não dá pra ele ir na loja física. Mas se você tiver mais de um canal de atendimento, ele pode entrar em contato com você e você pode estar enviando a mercadoria pra ele. Olha que maravilha. Mantenha uma equipe bem treinada. Eu sei que muitas brechonistas, assim como eu, não é equipe, é eu-quipe. Eu sou eu-quipe. Não, na verdade eu sou eu-quipe e marido-quipe, né? Porque somos eu e meu esposo. Nós somos uma equipe, tá? Mas a sua equipe precisa estar bem treinada. Você precisa treiná-los. Ensinar o que eles não sabem ainda. Ver quais os pontos que eles estão errando. E mostrar o caminho certo a seguir. Mostrar a sua visão, aquilo que você pensa e acredita. Pra que eles possam fazer a sua empresa ter a sua carinha. Ter o seu rostinho e a sua personalidade. Vamos supor, na hora de contratar. Você vai contratar alguém pra trabalhar no seu brechó que... Por exemplo, na hora de contratar, você vai contratar uma pessoa que não gosta de brechó pra trabalhar no seu brechó? Você vai ter coragem de colocar uma pessoa que odeia brechó? Olha gente, eu e meu esposo estivemos em um brechó há alguns meses atrás. Já tem um tempinho, sabe? Mas é bom a gente ressaltar isso aqui e trazer isso aqui à tona. Por quê? Nós estivemos em um brechó e tinha uma funcionária lá, sabe? E aí, quando nós chegamos lá, eu fui perguntando o preço de algumas coisas, gente. Porque eu pergunto, né? A gente tem que perguntar o preço. Pra saber se cabe no orçamento ou se não cabe no orçamento. Não é assim? A gente não pode sair pegando as coisas sem saber preço. Ah, passa aí que eu pago tudo. Depois dá uns 3 mil contos e você não sabe com onde enfia a cara. Mas enfim, aí eu perguntei o preço de algumas coisas. Ela falava assim, olha, é lindo essa peça daí, mas tá muito cara. Aí eu falei assim, meu Deus, atendente. Você tá visitando aqui o brechó? Não, não, eu sou a funcionária. E só falando que as coisas estavam caras. De repente, chega a dona do brechó, a mulher lá, a dona lá do brechó lá. E aí, o meu marido falou assim, ah, essa daí é sua mãezinha? Ela, não, é minha patroa. Aí a patroa dela falou assim, ela é como se fosse a minha filha. Então, quer dizer, o patrão tratando o funcionário como se fosse filho e o funcionário afundando o negócio do patrão. Tem dessas coisas, gente. Você tem que colocar gente que tem a mesma visão empreendedora que você tem, sabe? A mesma visão brechonista que você tem na sua empresa. Isso seja pra brechó, seja pra qualquer coisa, sabe? Você precisa fazer uma entrevista, precisa entrevistar essa pessoa pra ver se ela vai superar as suas expectativas. Mostre pra, 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 pra... Ih, que gagueira é essa, gente? Que gagueira é essa? Mostre pra você o funcionário, ensine o seu funcionário sobre os produtos que você vende. Gente, eu sempre falo, olha, o tio Google, o tio Google é o tiozão da gente, sabe? Aquilo que você não sabe, o tio Google sabe. Então, é só pesquisar. É só aprender ali. E o seu funcionário pode estar fazendo a mesma coisa. Muitas das vezes, o cliente chega através da internet até a sua loja. Então, ele já sabe, chega na sua loja sabendo sobre o produto. Até mais do que o vendedor. Tá? Então, pra que isso não ocorra, pra que você esteja por dentro de tudo, é bom você sempre estar estudando. E aquilo que você não sabe, busque conhecimento. Na internet tá cheio de conhecimento, gente. E hoje em dia, com a internet, com o avanço da internet, os clientes sabem muito bem de tudo, gente. Você acha que o cliente não sabe? O cliente sabe. Ah, o cliente nem sabe quanto vale aquela marca. Sabe sim. Conhece sim. Conhece sim. E eles sabem muito bem o que querem. Quando eles chegam na loja, já sabem o que querem. Então, a função do vendedor é ser ágil na hora da venda. Sabe? Saber atacar. É o ataque. Promova campanhas de incentivos, tá? Eu trabalhei em uma empresa... Meu Deus, que barulho de água. Você vai fazer café? Eu fiz café, tá, filho? Se você quiser, pode trazer um pouquinho pra mim. Vocês querem café? Aceitam um golinho de café? Um cardinho de café? Como vocês falam na sua cidade quando é um teco? É um teco? Ó, tem lugares que falam teco? Lugares que falam um gole? Tem lugares que falam um cardinho? Como que é na sua cidade? Comenta aqui pra mim. Gente, eu gosto quando vocês comentam. Quando vocês são muito caladinhos, eu fico até preocupado. Fico assim, meu Deus, será que o povo tá bem? Será que eles estão bem? Ou será que eles estão trabalhando muito, meu pai amado? Promova campanha de incentivo, tá? Pro seu vendedor. Eu trabalhei numa empresa onde... Como que eles faziam? Eles estipulavam a meta. E quem batesse essas metas concorria a um prêmio. No meio do ano e depois no final do ano. Então, os vendedores se matavam de tanto trabalhar pra empresa, sabe? O salário do vendedor era isso aqui. Mas o vendedor queria compensar isso através das metas batidas, né? Pra ganhar um extra a mais através das metas e ainda ser premiado no meio do ano e ainda no final do ano. Olha, não é pra me gabar, não. Mas eu já ganhei várias vezes essa premiação. Olha só. Mas uma coisa muito importante. Que você tem que ter cuidado. E é a experiência que eu tive dentro dessa empresa. A relação dos funcionários, muitas das vezes, não era muito legal. Porque os funcionários quase se matavam uns aos outros. Um querendo roubar a venda do outro, sabe? Era uma loucura. Loucura, loucura. Mas assim, você como empreendedor, como dono do brechó, como dono de loja. Você precisa ter cuidado pra manter a saúde mental dos seus funcionários. Pra eles não pirarem, tá? A harmonia dentro da sua loja precisa estar em alta. Porque assim, se há uma discussão dentro da sua loja, um cliente vê, o cliente provavelmente não volta mais. Então você precisa educar os seus funcionários, tá? Para que isso não aconteça. Você precisa ter uma harmonia ali, sabe? Uma paz. Sabe? Promova uns eventos, umas festinhas, sabe? Algumas coisinhas assim. Passeio na praia, na cachoeira. Você pode monitorar a qualidade do atendimento, tá? Olha, vou contar um negocinho pra vocês também aqui, uma experiência que eu tive. Eu trabalhei numa certa empresa e a funcionária, uma das funcionárias, o que que ela fazia? Ela fazia o seguinte. Ela atendia no caixa. Ela atendia no caixa. O dinheiro do caixa, ela pegava e excluía lá, no caixa mesmo, excluía a venda. Sabe? Cancelava a venda e o dinheiro ela embolsava. Então assim, é bom você estar monitorando de vez em quando pra saber como é que tá. Tá? Só um detalhe, tá gente? Só um detalhe. Eu não tô falando pra vocês desconfiar de todo mundo não, tá? Pelo amor de Deus. Porque tem muita gente boa por aí. Mas também tem muita gente de má fé, tá? Eu tô falando assim, só uma ressalva, sabe? É só um bônus isso aqui que eu tô falando, tá bom? Mas você pode estar monitorando a qualidade do atendimento da sua loja também. Saber se o seu funcionário tá tratando bem o cliente. Porque tem pessoas, gente, que tratam muito mal os outros. Não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá uma boa noite. A pessoa pergunta onde que tá uma calça. A pessoa fala assim, tá lá. Lá onde? Se o cliente tá perguntando e o cliente não sabe, é igual quando você chega num mercado e quer saber aonde fica a prateleira do doce de figo e ninguém fala. Aonde que tá o sal? Ninguém sabe onde que tá o sal. Tá sempre escondido. Tá sempre escondido. E ninguém sabe. E ninguém leva o cliente até lá. Só aponta o dedo. Aí o cliente tem que perder tempos e mais tempos procurando o produto que ele tanto quer. E muitos clientes desanimam e vão embora. Principalmente se tratando de roupa e acessórios, tá? Mal atendimento. E isso pode afundar a sua empresa. Então é bom você tá monitorando. Existem também, gente, brechó. Brechó, assim, graças a Deus, hoje em dia as pessoas estão se profissionalizando. Mas ainda tem muitos brechós que são banalizados. Porque você chega no brechó, o atendente tá tomando uma cervejinha lá de fora, cara. Sentado na calçada, fumando. Como que você vai ter confiança? Não dá. Nada contra beber cerveja. Quer beber sua cerveja, bebe. Quer fumar seu cigarro, fuma. Mas, assim, tem tempo e hora pra tudo. Dentro do brechó, não dá. Na porta do brechó, não dá. Sabe? Tem coisas que não dá. E, assim, se o seu funcionário começar a avacalhar, a sua empresa vai por água abaixo. Porque as pessoas não vão falar. Ah, o funcionário da fulana vai falar. O brechó tal. Entendeu? É o brechó tal que tá na, 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 na Berlina. Assim, gente, não basta somente presentear o seu cliente. Um sorriso, ouvir, sabe? Escutar o que ele tem a dizer. Muitos clientes vão na nossa loja mesmo só pra desabafar. Só pra procurar um ombro amigo. Então, ouça seu cliente um pouquinho. Tá? Que vai dar super certo. Um bom atendimento, gente, é a chave do sucesso. Então, ó. Se você não tá atendendo bem seus clientes, pelo amor de Deus, começa a atender bem. Comenta aqui pra mim se você já foi em algum brechó que foi você, foi mal atendido. Conta aqui pra mim nos comentários. Eu vou querer saber. E outra coisa que eu quero falar com você aqui. Assistiu esse vídeo até o fim? Gostou desse vídeo? Eu quero saber porque que você ainda não sentou esse dedão seu no like. Não, não é esse que você coloca no like. É esse daqui. Mas se você não tiver esse dedo aqui, pode ser esse. Se não tiver esse, pode ser esse. Se não tiver esse, pode ser esse. E se não tiver esse, pode ser qualquer dedo. Pode ser o dedo do pé. Mas coloca o dedo aí no like. Tá? Tô esperando o seu dedo no like. Tá bom? Tá? Clica no like. E outra coisa. Se não é inscrito nesse canal, por que que não se inscreveu ainda? Você se inscreve em tanta coisa? E não se inscreve num canal tão bom desse? Se inscreve nesse canal. E outra coisa. Tem uma opção aí que seja membro. Ó, por R$5,00, você tem a opção do superchat. Sabe? Eu vou te falar seu nome lá, ó. Nos comentários. Por R$5,00. Pronto. Aí você já fala sobre você um pouquinho. Tá? Eu vou ler seu comentário. Tá? É... Tem a opção de R$19,90 que você já entra na minha mentoria. Lá na Dona do Brechó. Lá no WhatsApp. Por R$19,90. Olha que maravilha. Por R$19,90 você já entra na nossa mentoria. Então, gente. Bora. Bora ser membro. E, ó. Por R$39,90, você tem acesso ao nosso cotidiano. Aonde a gente tá garimpando. Aonde a gente tá buscando as nossas roupas. Os nossos acessórios. As nossas bujingangas aqui do Brechó. Tudo isso você vai ficar sabendo. Tá? Você vai ficar sabendo dicas incríveis. Dicas incríveis. Tá? Todo o nosso processo. Como que a gente enfrenta o dia a dia. Sobre a construção da nossa empresa. Da nossa loja. Que estamos construindo. Tá? Que nós estamos em construção. Fazendo o nosso próprio estabelecimento. E saindo do aluguel. Ai, que maravilha. Em breve você também. Se você paga aluguel. Em breve você terá o seu ponto próprio. Em nome de Jesus. Tá? Declaro. E você que sonha em ter um Brechó. Tira esse sonho do papel. Tira esse sonho do papel. Quer mais informações? Entra na nossa mentoria por R$19,90. É isso, gente. Muito obrigada. Meu nome é Eliana e eu sou a dona do Brechó. Tira essa mentoria por R$19,90. Obrigado.